Responde, responde com toda sinceridade Alô, alô, de longe, alô, alô, de perto São seis números escândalos No coração do mundo se acabando Alô, alô, daqui dessa cidade Alô, 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 alô Alô, 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 vai rápido de verdade Alô, alô, responde, responde com toda sinceridade Atenção, atenção, jovens senhoritas e senhores Nós viemos aqui nesta noite inexplicável Para dizer a vocês que nós estaremos com um espetáculo Espetuoso no dia 19 de maio Sim, sim, este mês Para nos apresentar E nos formar no curso técnico em teatro Do Senac Marília E neste dia nós teremos apresentações Às 15h30 e às 11h No Teatro Municipal no dia 19 de maio A entrada será completamente gratuita E nós esperamos vocês para nos prestigiar E cantar muitas músicas Para encher o coração de alegria e canção E nós esperamos vocês para nos prestigiar